Salve rapaziada se inscrevam-se no canal em que fique por dentro de todas as novidades os traficantes do terceiro comando puro aplicaram mais um baque no morro do Jorge Turco coeficiente de variação em Coelho Neto, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações, um bonde saiu do Terra Nostra e bairro 13 TCP, em Barros Filho, na companhia de alguns crias do Jorge Turco que estavam no morro da Pedreira em Costa Barros e foram testar a segurança do comando vermelho. Aproveitaram que os traficantes do bonde do Marreta estavam guerreando no morro do Fubá na madrugada de domingo e puxaram o bonde em direção ao Jorge Turco. Chegaram no Jorge Turco e depararam com quatro contenções apenas nos acessos da comunidade e conseguiram voltar para Barros Filho com um pistola e um fuzil. Ao anoitecer, um bonde da Proença Rosa, coeficiente de variação, subiu em direção ao morro do Jorge Turco para reforçar a comunidade, entendendo que os traficantes que são de guerra, estavam na guerra no Fubá e não iriam voltar para segurar a comunidade. Avisaram que iria revidar no morro do Chaves TCP e no Terra Nostra TCP para recuperar os armamentos perdidos para o bonde do WL. Vamos aguardar.